Estou ansiante, minhas palavras, falando de desafios que eu tive em 2021, onde a gente busca aprender para melhorar a qualidade de vida do período que o São Jacuípe. E nesse tal recesso, que o pessoal fala, recesso do plenário, mas na rua a gente está sempre correndo, e lutando pelo plenário que o São Jacuípe, nesses últimos 30 dias, que eu falo que comecei desde o dia 3 para cá, e vindo as demandas de todas as localidades, eu quero mandar um abraço para o pessoal do Amparo, em nome do meu amigo Punga, que teve seu evento lá, não tive que aparecer, mas que já foi lindo, curti sua história, Dona Maria, sua mãe, me dá um abraço também para a Dona Ramuda, lá do Amparo, que em breve a gente está lá, terá reunião lá para buscar e solucionar as demandas do povo do Amparo. O pessoal do Juntal Segundo, onde os que tem também as demandas, o pessoal do Bessa, o pessoal do Lagoa do Bosque, onde também tem as demandas muito grandes, o pessoal que está lá, e pode ter certeza que esse veragão não vai parar para que essas demandas sejam feitas. o pessoal do Atizeiro, da Vimeleira, também um time muito presente, o Vila Esperança. Quero dizer a vocês que todas as demandas de vocês estão aqui, o meu gabinete será feito ofícios constantemente para todas as secretarias, que aonde for, de sua competência. A gente fala ofício, o ofício não é para engrandecer o vereador, não é para agradecer o mandato do vereador, o ofício é do povo de Conceição do Jacuípe. E aqui foi dito para o meu amigo Marcelo, meu amigo Rafael da Estrada da Mundo, eu fico um pouco, meio chateado, porque sou morador também, meus colegas. E o ofício, meu amigo Marcelo, junto com a V. Exª, eu pedi do ofício, então eu não fosse resolver a situação. Faça diariamente quase 5 mil pessoas naquela área. Nós temos aqui um mato de quase 2 metros de altura, nós temos uma deficiência do bolo das favelas, que eu já estou indo cobrar, porque fazenda que tem, não pode plantar dentro de um limite de cerca, porque o público vai limpar, se aceita, dentro do documento, quem tem que fazer isso é o proprietário, então tem que se agir, essas demandas, certo? E também quero falar em relação à limpeza, lá na Praça da Rio de Janeiro, que eu já solicitei. O fundo do chapaí está em uma situação terrível, já mandou, espero que essa semana resolva, porque não é um pedido meu, é um pedido do povo, é um pedido do meu morador da localidade. E quando a gente fala do ofício, infelizmente, tem uma demanda, né? Mas tem uma demanda, mas tem que ter contorno. Eu estou com o ofício aqui, que eu mandei no dia 1º de outubro, e que agora não foi feito. Então, eu espero que esse ano, secretário, pessoal, desempenho, agência organiza, porque a gente precisa ter, sim, até a gestora, eu falo isso, porque eu tive até semana atrasada com ela, é uma gestora que está empurrada em favor mesmo, eu acho que de 365 dias, que foi o ano de 2021, ela passou mais atrasada na Prefeitura, tentando resolver o termo, é de dia, de madrugada, então eu passo lá, então eu tenho que pegar esse alojamento, pegar essa força que a prefeita tem para ajudar ela. Porque, às vezes, quando eu falo isso, quem é empresário, quem é empresário, sabe que é diferente você, empresário, fazer do que o funcionário. Então, tem que ter esse alojamento, tem que ajudar a gestora do município, tem que ajudar o vereador, porque o vereador que não vai a secretário, vai a coordenador de qualquer situação, é para ter meu povo. Então, primeira vez, é o termo, é a palavra, é um dos famosos que tem o termo de exceção de equipe. Então, quero que em 2022 a gente consiga avançar, espero que o secretário, tanto de obra, de agricultura, que também tem o meu abraço, dê a força, eu sei que tem que ter demanda, não é questão do convite, tem questão, mas tem que estar mais presente no meio do povo, ouvir a demanda, se for preciso, sentar aqui com o vereador, se for a situação de exceção, para que tenha reuniões constantes, para que isso seja feito, passando as demandas, se existe demanda. Às vezes o vereador não sabe, o vereador manda muito ofício, mas como é que a gente vai saber, precisa dessa classoria. Então, eu espero que isso aconteça em 2022, e torcemos para que seja um erro que multa produtividade, como a gente fala, hoje, nós enfrentamos aqui a maior situação trágica, com Covid, em vez de na nossa cidade, na Bahia, todo o Brasil, o crescimento. Eu ouvi aquele vereador, eu gostava que eu falava da questão do decreto, infelizmente, tem coisas que vem para melhorar, também atrapalha, mas, infelizmente, eu falo que tem pessoas que vão ter prejuízo, sim, mas, às vezes, o decreto, que a gente segue o decreto lá do governo do Estado, tem que ser severo, porque, às vezes, o pessoal lá, os empresários, eu quero que eu fale sua fértil, que eu fale com dignidade, até com responsabilidade, mas tem gente que faz, de forma ordenada, para trazer a pessoa a votar do jeito. Então, isso causa o desconforto, realmente. O LACEN, o LACEN, eu tive semana passada, o LACEN, que é médica, que é resultado que, quando chega, a pessoa já está apurada. Então, é, ah, então, às vezes, a pessoa já está tudo dizendo, ah, eu podia ter sim, porque é bebida. Então, o vírus está aí, alastrando, tem o micrônio, então, a gente tem que ter toda a cautela, realmente. Eu não sou contra o evento de ninguém, todos que isso passam para o seu joelho, nessa cidade, as festas populares vêm, mas eu, como funcionário público, da saúde, eu falo que está sendo difícil. Se eu tiver, eu tenho 34 colegas, eu não posso saber se não fomos 13, foi para o estado positivo, se eu ver para ir ao hospital, então, devemos ter um pouco de cautela nessa festa. E, que seja feito com luz e dois, sim. Mas, com, isso não vai atrapalhar muito, que podemos, lá para frente, ter, se Deus quiser, essa vitória contra essa maldita pão, eu quero falar aqui também, mando um abraço aqui a familiares lá, e só, a Dinado, na realidade, que teve seu cunhado, a perca do seu cunhado lá, e, dizer a vocês, que fiquem um pouco chateados pelo que aconteceu também, espero que isso aconteça, mas, pode dizer a vocês que eu estou aqui, para lutar com vocês, e pelo público do Conceição de Jacuípe, o curso, eu digo a prefeita, digo a secretária, vêm no Vigilí, vêm no Correio, estão aí, vêm várias obras, várias citações para a Conceição de Jacuípe, espero, Deus, que a Vila Real saia, a Mavera de Pinsaia, e, novamente, São Francisco, ali, ao lado da Grande Obra, que vai ser em breve inaugurada, no Rio de Janeiro, que praticamente quase 18 mil, que é o Sábio, vai ficar na história do Berimbão, vai em bairro, um bairro totalmente refeito, com dignidade a ter, então, Nova Brasília está avançando, espero que a história da Nova da Volta, que chega, comece também, o Pacto Santa Cruz, porque é isso, o papel do ganhador é lutar, o Executivo está aí, para desempenhar e fazer o melhor com a Conceição de Jacuípe, então, o que devemos é torcer, lutar, cada um tem suas opiniões aqui, política, cada um tem seu lado, cada um pensamento diferente, mas o único objetivo, tem que ser só, o povo com a Conceição de Jacuípe, que é esse que nos, que colocou aqui, é essa a mais parte, é a parte importante, que é cuidar do povo com a Conceição de Jacuípe. Essas são as minhas palavras, eu peço a Deus que nos abençoe, dê uma semana com muita paz e saúde a todos, que vamos se cuidar, vamos torcer, melhorar para quem está na lei do DTi, para quem está em casa, afastado, a todos que perderam seus parentes, que são quase 700 mil, quase 700 mil, e, infelizmente, estamos com isso, no meio político, e é tristeza ver as falas de ministro, gestos de presidente, que é para dar exemplo, a vacina hoje, ele é sim, ela salva vidas, a vacina salva vidas, porque está aí, por mais que tenha casos de Covid, mas não temos muitos mortes, não está tendo muita situação, então, pelo que vocês é Jacuípe, eu quero fazer apoio a vocês, muitos que me procuram, que me postam status, eu vacinei minha filha de 9 anos, a vacina salva, não tenha medo, vamos lutar, porque, a única ordem que nós temos hoje, é a prevenção, e a vacina, então, eu torcer, por ele, lá de cima, Deus, que é que vai nos abençoar, e nos vale todos, e bem-vindo a todos.